Olá! Eu sou o Fluminado, seja bem-vindo para mais um videozinho deste canal. Pra você que não tá inscrito, tá esperando o quê, meu irmãozinho? Clica nesse inscrever-se aí, clica nesse like, pra gente ficar na moral, ficar maneiro, ficar maroto. E olha quem tá comigo aqui hoje, esse trio. Olha ali. Quem? Eu tô de vela, né? É, você tá com uma aparência meio de vela mofada, né? Que camisa é essa? Eu não tava falando sobre isso, não percebe, meu mulher? Ai... É porque, não sei, é que assim, essa tá talvez na lista de camisetas mais feias que eu já vi na vida. Não, que isso, Felipe, que isso, cara. É, eu falei pra ele que parece uma grande, um zoom no Covid. Isso faz todo sentido quando meu amigo falou, eu vou jogar fora, você quer? Aaaah! Aí eu falei, quero, roupa de graça. É um zoom no Covid? Isso aí não parece ser uma molécula de Covid? Que nojo, cara. É, é por isso que a gente tá afastado dele, ó, de distanciamento. O cara tá falando que a minha blusa é feia só porque eu não tenho uma blusa da coleção. É pra você fazer... Detalhe, ele tem, ele só não traz. Ele levantou a bola. Ou seja, é vagabundo. Eu levantei a bola, você não cortou. Pra você que quer uma camiseta linda de verdade, nossa coleção vai sair do ar já já. Então é a última chance pra quem quiser uma peça. Felipe Neto.com.br. É, Felipe. Vamos ver iFood, vamos ver iFood ou Happy ou outros aplicativos de comida? De pregação? Hã? De pregação? Não, não tem apli... não. Happy. Tá vilã pro iFood, Mosca? Caraca, Mosca, tá tão ruim assim a situação, você tá desenrolando com o entregador? Uma vez ele falou boa noite, eu falei, boa noite pra quem? Boa noite pra você também. Entendi. Fala, Pacine. Não, eu ia perguntar se a gente podia lançar uma camisa, uma coleção de Natal. É uma camisa do picolé de lixo vestido de Papai Noel, esse é maneiro. Não. Coleção de Natal pode ser, mas o picolé de lixo não está no coração do brasileiro. Aí tu vai disputar comigo. Ah, dá sim, cês sabem que tá. Não, vamo ver iFood. Pra gente poder dar... não é só iFood. Qual que é a concorrência? Uber Eats. Ah, não, Uber Eats fechou, né. Tem Rappi. Não, concorrência do iFood? É, Rappi e aplicativos dos próprios restaurantes, que eles ainda acreditam nisso. Tem, em cidade pequena tem aplicativo menorzinho, iFood local, lá em Resende tem um. Ah, maneiro, qual que é o nome? DeliveryMut. Olha aí, de Resende pra Resende. Não, em cidade pequena você liga. Liga. Você liga pro lugar. Alguém ainda liga pra fazer... Quem se dá, eu fui em Mangaratiba, não, Mangaratiba não, é... eu vou falar Guadalupe. Guapi, Guapimirim. Ahn. Guadalupe. O bairro. O bairro de Guadalupe. O bairro de Guadalupe. Eu fui em Guapimirim, é tudo com G. G. Eu fui em Guapimirim e aí eu fui pedir uma pizza, eu liguei. Não. E o cara falou, alô, eu falei, cara, eu treino todo. Alô. Eu tenho alergia. Como é que eu faço pra pedir se eu tenho alergia? Eu sou alérgico à ligação. Ah, tá. Aí você passa fome, filho. Cara, ferrou. Se hoje em dia eu tiver que ligar pra pedir um táxi ou pra pedir comida, eu vou morrer. A bateria social vai pro cacete. É, cara, eu sou alérgico, dou coceira, fico todo empolado. Se alguém responde alô pra mim, eu fico assim. É verdade. Não posso não, cara. Parem de telefonar. Parem de usar a função telefone. Graham Bell já morreu há muito tempo. A invenção dele tinha que ter morrido junto. Não, peraí, 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 peraí. A ligação serve como chamar atenção, tipo, da época do MSN. Beleza, então, eu acho que a função de telefonema, ela... só isso. Olha aí que babaca. Pegou. É um sinal pra ver o WhatsApp. É humorista ele, é humorista. Veja o WhatsApp. Eu acho que a função da ligação já deveria ter sido substituída nos aparelhos pra função terremoto. Ou seja, você liga pra alguém e a única coisa que vai acontecer é o celular da pessoa ficar vibrando. É igual que eles chamarem atenção da MSN. Isso. Mas se ela atender, não se fala. Eles não se comunicam, entendeu? Eu sou a favor disso aí. Peraí, 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 você falou sério ou brincando? É porque eu tava ligando o Felipe pra me apresentação. Ah, você é um animal, você pegou a piada do Vitor e repetiu. Eu tava te ligando, cara. Não consegui fazer duas coisas ao mesmo tempo, não. Não é MSN, cara. Até cuspir agora. Tá bêbado. Vamo lá. O que que acontece dentro do aplicativo de pedir comida? Nós temos aqui um primeiro exemplo que é... Talher. Quer preservar o meio ambiente? Quero preservar, não enviar talher. Não. Quero destruir, enviar talher. Peraí, não, que isso, cara. Começou já errado ali. Passivo-agressivo, tem que ser assim. É. Por quê, Vitor? Tá tchalher. Iê. Tchalher. Tchalher. Lá no início. É o talher na China, você não sabe. Tchalher. Ah. Tem que entender, pô. Isso parece aquela piada, né. Se você quer ficar comigo, você diz sim. Se você não quiser ficar comigo, você tem que dar três mortais pra trás. Peraí legal. Peraí legal. Peraí escola. Hã? Aquele meme do... Doutor, por favor, me ajude. Eu não sei onde fica o H de Atlético Paranaense. Pode ser muito bom. Cara, isso não tem nada a ver com destruir o planeta. Mas tem a ver com talher, cara. Com o H. Isso não tem nada a ver com isso. E é o Sonic no hospital e fala, doutor, cuca cabeludo. Cuca cabeludo. É, cuca cabeludo. Cuca e foi... Com o H de Corinthians. Tem do Atlético Paranaense também. Por favor, parem de pedir talher no iFood. Você não tem talher em casa não? De verdade mesmo. Se tu pede no iFood, tu tem dinheiro. Então tu tem talher em casa, mano. E se tu trabalha na rua? Que que tem? Aí você come com talher com pau. Mão. Mão. Gostei. Parem de pedir talher de prástico. Tem prástico demais no mundo já. Muito prástico. Para de prástico. Inclusive, sem quentinha também. Eu sou contra o isopor e o plástico. A comida tem que vir no quê? Saco. Saco, mas também é plástico. De papel. Legal. O feijão, inclusive. Sim. Tem um estrogonofe dentro de uma sacolinha de papel? Eu come com a mão. Maneiro, maneiro. Parece sacolinha de pequena, né. Isso aí, moleque. Tu já viu aquele vídeo do maluco na obra que esqueceu o talher da marmita em casa e que eu só comer com aquela pá de jogar cimento na parede? Tô ligado. Hilário, hein. Claro, é só isso, desculpa. Ah, bacana. Caraca. Hoje o paciente tá cheio de referência, né, só que ela não vai a lugar nenhum. Ele só fala, tu lembra daquele vídeo que tem uma idosa e um neto no Natal, lembro? Cara, a gente vai fazer esse vídeo, eu de vovó e você de neto. Ele conclui um raciocínio, né. Isso, é isso. Tu viu que tem uma TV ali embaixo, aham. Tem. Legal. É, eu vou ficar quieto. Fica quieto. Fica não, cara, fica não, fica não. Não me consta que você tá de covid. Não destruam o meio ambiente. Use talher da casa de ferro. De que que é o talher da casa? Metal. Depende. Depende do seu talher, né. Eu sei que é metal, né. O seu é de ouro, Felipe. O meu é de ouro. Ah, vai pro cacete você também. É, pois é, um metal, são vários metal. É metal. Quanto mais plástico você economiza, mais você dá de almoço pra tartaruga. Isso, menos, né, cara. Use uma tartaruga. O Marcel tá certo. Falta, falta uma excentricidade na sua casa. Um talher de ouro com FN cravado em cada talher. Falta essas coisas na sua casa. Não, que isso, cara, que isso. Pra quê? Pro brownie comer? Não faz sentido nenhum, cara. Eu não, eu não recebo visitas que são assim, tipo, espetaculares pra comerem com esse talher. Ó, que isso, cara. Oooooooooh. Gente, não é dica. Eu ia falar do brownie e ninguém ligou. Agora quando esquentou na própria bunda, cês gritaram, né. Não pode. É. E assim, quando o Felipe for presidente, né, pra receber o rei da Inglaterra, faz sentido. É verdade, quando eu for presidente eu vou precisar, aí beleza. Quando eu tiver eleito aí o... Eu acho que a gente vai usar o uniforme aqui, FN. FN. Porque a casa é dele. Sim. Legal. Uma boa ideia, todo mundo de uniforme. Exato. Próxima imagem! Visitante. O que foi? Foi boa, foi boa, foi boa. Hoje ele não quer rir não, hoje ele tá de mal porra. Visitante aqui. Boa ideia, boa piada. Caralho. Ah, é. Oi. Ele gosta. Buscarem dark pizza. Olha só, tem uma pizza chamada dark pizza. Não é a pizza, é a pizzaria, na verdade, né. Não é a pizza que tem esse nome. Uhum. É a pizzaria. Aí, escolha a sua entrega dark. Você tem duas modalidades de entrega da sua pizza. Ela pode ser entrega simples. Nosso entregador vai sem máscara. Mesmo assim, alguns assustam. Ha! Cara, doirei doendo. Porque eles são feios. Ha! E... o outro método. Entrega temática. Nosso entregador vai caracterizado para aterrorizar você ou quem você escolher. Caraca. Sete reais pro entregador. É porque... já não é o suficiente tudo que se faz com o entregador. Agora, além de matar, quer humilhar. Entendeu? Aí bota... Não, ó, essa aqui você tem que ir de It. Essa aqui você tem que ir de Jason. E o entregador tendo que entregar 45 pedidos na noite, tendo que usar uma fantasia pra cada pedido. Olha, por sete reais eu faria. Sete reais tu acha que vai pro entregador? Não, então. Se fosse os sete reais. É... tu acha que vai pro entregador? Quero sei lá. Sete reais você daria pro entregador? Bom, não sei. Ô, ô, Pizzaria Dark. Fala pra gente. De repente eles dão pro entregador. Pois é. Por sete reais você daria pro entregador? Pff, muito menos. Perfeito. De máscara ou sem máscara? Depende. A gente tem um amigo que se chama Matheus Medeiros, que eu queria muito falar sobre isso. É sério, bota uma fotinha do Matheus aqui. O Matheus, ele tem algum problema de ordem crônica com máscaras. A gente tem costume de ver muito filme de terror aqui em casa. E ele já viu todo tipo de coisa nojenta e terrível em filmes de terror. Até, tipo, a mãe abrindo o crânio do próprio filho e comendo os miolos. Ele viu isso. É, cara? Mas ele, toda vez que aparece alguém com uma máscara em qualquer filme, ele surta. E não é um surto de medo, é um surto de ódio. Ele começa a olhar pra tela e falar, vai tomar no c... vai ferir a máscara no c... filha da c... Que isso. E eu não tô zoando nem exagerando. Ele tem algum problema traumático com máscara que ele começa a xingar a tela do cinema. Caraca. E ninguém sabe por que, nem ele. Ele tem que fazer entrega simples aí, né. E a esposa dele... Ele tem que pedir entrega simples, né. É, e a esposa dele tem medo de palhaço. Palhaço. É, cara, ele vai ter que optar pela entrega simples. O Matheus não pode, senão ele ia começar a xingar o entregador. Imagina o entregador chegando, ele começa a xingar. Vai pro caralho, seu merda! Aliás... Tá aí um vídeo pra membros. É. Entregando para o Matheus. Pedindo entrega temática para Matheus. Ai Matheus, você é uma figura única mesmo. Próximo! Juliana, aqui já é avaliação. Deu quatro estrelas. O lanche é ótimo. Porém, gostaria de ter feito um recado para uma pessoa que receberia o lanche. Mas falaram que não fazem isso. Só fiquei chateada. Não, dó. Dó, fiquei chateada. Ela comprou o lanche e ela queria mandar um recadinho. Pra pessoa escrever, né. Botar pra presentear a pessoa que ia receber. Aí vem a resposta. A resposta do estabelecimento foi... Oi Juliana, vou te explicar por quê. Por que que eles não oferecem o serviço de escrever recado? Juliana, vou te explicar por quê. Na verdade vou te explicare por quê. Uma vez pediram para mandar um recado junto para uma pessoa. Fizemos. Logo que chegou, o marido da pessoa ligou para nós querendo saber quem era a pessoa que mandou o recado para a esposa dele. Ficamos numa situação ruim. Pena que você não entende. Faz todo sentido. Cara, mas peraí. Que tipo de amante é esse que tá mandando hambúrguer pra casa da mulher? O cara já é amante. Aí ele se presta a mandar um hambúrguer pra casa da mulher casada com o marido em casa. Ele queria terminar a relação com o pessoal mesmo, né. É, ele queria plantar bomba do caos. É, pô, pra acabar de vez e assumir o lugar. Caraca aí, mas esse, esse maluco é ruim, né. É ruim, é. Porque o cara é ruim duas vezes. Ele é ruim de ser amante. Amante. E se prestar a isso. E ele é ruim porque além de ser amante, ele faz uma trama. Trama. Pra romper a relação dos dois de propósito. Ele é romântico. É? Eu acho que sim. Tu acha que isso define um romântico? Mandar um presente com recado, sim. Um hambúrguer. Um Big Mac, né, falando... Não um Big Mac, um Big Mac com... Pra você, minha gordinha. Isso. Tu acha que a mulher ia gostar? Sim. Isso é? É, isso... é. Por isso eu tô sozinho. Não é atoa que é o único solteiro do vídeo, né. É, cara. Vamos pro próximo imagem? Vamos. Próxima imagem aqui. Vamos lá aqui, ó. Tudo bem, cara. Giovanni! Uma estrela. Refrigerante quente. Ih. É um bom motivo pra você reclamar, né. Você pede um refrigerante e o refrigerante precisa chegar gelado. Refrigerante chega quente. Mas uma estrela e esculacho. Hã? Uma estrela e esculacho também. É, a verdade, né. Porque aí a comida tinha que tá uma bosta pra ser uma estrela. A não ser que ele tenha pedido só refrigerante. Aí você matou. Imagina, o cara pediu três, dois litros de refrigerante. Aí chegou... Três, dois litros. Três, dois litros. Aí chegou tudo quente. É. Aí a festa dele virou um enterro. Foi muito bem agora. Resposta do estabelecimento. Nos desculpe, amigo. Amigo. Mas creio que o senhor mora em Cuiabá. Reparou a temperatura que está fazendo na sombra? Os 39 graus, desculpe. Nem gelo em cubo iria chegar gelado em sua residência. Mas agradecemos seu Fadbach. Fadbach é muito bom. Muito bom. Eu gostei, gostei. Fadbach. Você arriscou no inglês. Eu gosto disso. Eu gosto quando a pessoa não faz a mínima ideia de como se escreve em inglês. Só vai. Mas ela tenta. E aí sai um Fadbach que eu achei lindo. E é isso, né? Se você mora em Cuiabá, não dá pra reclamar. É que nem morar aqui no Rio de Janeiro no verão. Em Cuiabá é o Rio de Janeiro no verão o ano todo, né? É. Porque além de muito quente, é muito seco. Aquilo lá, meu Deus do céu, o nariz chega a queimar. Com todo respeito a Cuiabá, pelo amor de Deus. O que eu tô falando não é uma novidade, porque o próprio povo de Cuiabá fala isso da cidade, né? Ah, mas não é de respeito pra que tá calor. É. Cara, eu não sei, Pacini, tudo. Entendeu? Você tá me entendendo? Eu tô te entendendo. Você tem que ver os e-mail que eu recebo, Pacini. Os e-mail que eu recebo, Pacini. Eu falo assim, gente, eu acho que a escola, pra crianças até 14 anos, a gente não deveria inserir obras do período do realismo brasileiro, da literatura. Machado, José de Alencar. Aí eu recebi um e-mail enorme hoje. Felipe, eu sou professora do ensino médio e é um absurdo você falar que não devemos ensinar livros do realismo brasileiro. Qual criança tá no ensino médio até os 14 anos? Só que eu não posso responder o e-mail, porque se eu respondo o e-mail eu estabeleço um ponto de diálogo, pra sempre vai me mandar e-mail. É, amigo, já era, esse é o problema. Aí eu tenho que engolir a minha raiva, o meu ódio, de eu nunca ter falado, que não deve ser ensinado no ensino médio. E é isso que dá câncer. E esse é o meu medo. Meu medo é morrer cedo por causa desses e-mails. Esse é o meu medo, é real, é sério. Você tem que expurgar isso pra fora, igual o Matheus faz. Quando você vê um cara de máscara, xinga ele. Boa, moleque. É isso que eu vou fazer a partir de hoje. Eu, sempre que eu vir, e é eu vir, sempre que eu vir alguém de máscara, eu vou xingar. Agora eu, eu vou, o que você acabou de me corrigir, eu vou engolir esse ódio. Eu não te corrigi, eu me, me, eu falei vir e falei, eu tô certo, é vir mesmo. Tá tudo bem, cara. É isso aí. Não tá, não, não. Maravilha. Cara, você pode ir pra Cuiabá também. Posso, posso ir pra Cuiabá também, seria uma solução pra vários problemas. Vai, pega o avião, desce o Cuiabá e volta. Volta pra quê? Uai, pra você refletir na viagem. Moleque doido, cara. Boa referência do Pacino. Moleque que louco, cara. Pacino tá bem na referência. Obrigado, cara. Perturbado, tu é perturbado? Ah, cara, um pouco. Não, que isso, cara. Jesus amado. Faz da medida saudável. Amigo, é, saudável, pô. Vamo pra outro aqui. Comprei uma pizza de camarão sábado. A pizza veio horrível. Queimada embaixo. Camarão cru e passado. Pizza sem gosto, sem sal. Pizza horrível. 65 reais jogado fora. Olha, vale dizer, primeiro, pizza tá com preço alto aí, hein. 65 conto. Hoje em dia... É em 2018. Caramba, 2018. É verdade. É verdade. Aí, cara, pizza cara, tá. Faz era de camarão. Moleque, mas veio queimada embaixo, com camarão cru e velho, sem gosto e sem sal. Tudo errado, cara. Tudo errado. Não. Como é que pode alguém fazer uma pizza tão... parece que a pessoa se esforça pra fazer uma pizza bosta. Tá errado essa crítica, né? Porque no mínimo ela tem gosto de queimado. Então sem gosto não é. É verdade. Você tá queimado, como é que não tem gosto de nada? É. Tem bom ponto aí. E como é que tá cru e passado? Não, não. Passado é camarão velho. É. Ou a pizza é tão ruim que ela tá queimada e não tá nem com gosto de queimada. Caraca, amigo. Mas aí realmente queimou chuchu, né? Chuchu, pô. Porque chuchu não tem gosto nem queimado. Nem queimado. Aí não adianta. Até porque chuchu não queima, porque chuchu é água. Água. Como é que você queima água? Chuchu, beleza. Chuchu, beleza. Cara, isso aí você só tentou falar qualquer coisa. Tá bem demais na referência, garoto. É, realmente. Hoje esse nosso menino... Tô muito orgulhoso. Cérebro do Passini. Palavra, chuchu. O que pode ser fala feito com isso? Beleza. Qualquer coisa que tenha chuchu. Chuchu, beleza. Ah, cara, eu tenho que agradar as pessoas. Tá certo. Eu não gosto muito de mim não. Mas vamo ver a resposta do estabelecimento, né, pra essa crítica muito bem. Não, isso não te ajuda. Eles não vão conseguir sair dessa. Não, vão ter que ter alguma saída, cara. Vamo ver o que o estabelecimento vai falar. Vamo lá. O senhor nem recebeu a pizza. Como ela é ruim, mentiroso. Pediu a pizza e foi dormir. E o número do telefone tá errado. Quero que Jesus volte logo. O ser humano é destrutivo. Isso aí, tá vendo? O cara mentiu, então. Irado, tá? Exato, irado. Bem que você matou, que a pizza não tinha gosto de nada e que... É, mas isso é bom demais. A resposta do restaurante é... Mentiroso. Não chegou pizza lá. Jesus volta logo. O ser humano é destrutivo. Falta Jesus. Cara, pior que isso aconteceu uma vez comigo, eu fiquei muito... Jesus voltou? Maneiro. Não. O quê? Aqui onde eu sei, não. Mas eu pedi um iFood uma vez e dormi e esqueci. Foi, eu me senti muito mal. E aí? E aí que só cancelou, eu acho. O cara tocou, tocou, tocou e tu não acordou? É. Aconteceu quinta-feira. Ah, peraí. Quinta-feira aconteceu isso contigo? Não tem ninguém na casa de vocês? Não, ué. Tu dormiu? Nem. Tu chegou de São Paulo. Ai, tomei um banho, eu falei, vou pedir uma pizza. Você tá aqui pra ver o jogo do Flamengo, tá? Eu acordei três e meia da manhã. Meu Deus do céu. Tá vendo? É por causa de pessoas que nem vocês que a gente tem que dar razão aos entregadores quando eles ficam revoltados. Porque são pessoas que nem vocês que faz a vida do entregador ser o inferno. É isso aí, cara. Que o maluco ficou tocando na casa do Wellington quinta-feira até o dedo dele fazer calo. Pra depois ainda ter a dor de cabeça de explicar pro patrão e o patrão deve ter falado assim... P*** nenhuma. Aposto que esse vagabundo aí nem foi lá, ficou com preguiça. Por causa desse vagabundo aqui. Culpa sua. Que faz o pedido e dorme. Ainda bem que eles cancelaram e repulsaram. Obrigado. É, eu quero ver o que aconteceu com o entregador, Wellington. Ele jantou. Jantou. Não, não é verdade. Não é verdade. Eles ganham a janta. Não, não sei. Em defesa dos entregadores do Brasil. Felipe Neto presidente. Para! Inferno. Cara, vem aí. Não vem aí nada. Não esquece de entrar em clubfn.com.br e fazer a sua matrícula anual. Porque nós estamos lendo, nesse momento, o meu livro Como Enfrentar o Ódio. O meu livro é a leitura de outubro do Clube do Livro FN. Além de você ler o meu livro, você vai ter uma porrada de vídeos meus exclusivos. Explicando cada coisa que acontece na história do livro. Então é um mergulho nessa história. Você vai ter aulas, incluindo a aula de filosofia do Marcel. Vai ter aula de história, vai ter aula de literatura. Várias aulas diferentes pra você acompanhar a leitura do livro. Além dos conteúdos da Dayara Martins, do Paulo Hatz, da Isabela Lubrano. Então entra, clubfn.com.br, faça a sua matrícula anual. E compre Como Enfrentar o Ódio, nossa leitura de outubro. Vai sair o audiobook em inglês pro clube? Não. Um dia, um dia vai conseguir. Guilherme mandou. Atraso no pedido, veio errado. Estava fria e batatas murchas. É completo aí, certinho. Deu pra entender, a batata tinha muita. Então eram batatas murchas. É, tava cheio de batata. Assim que é bom, pô. Aliás, eu queria entender um conceito que eu queria que os físicos me explicassem, né, os químicos, os biólogos. Opa. É, falhou a palavra. É com a gente mesmo. O que que acontece com a batata frita? Porque todas as outras comidas, embora elas possam se perder um pouco em valor ao longo do trajeto até a sua casa, nenhuma delas se compara à derrota da batata frita. A batata frita, ela sai do altíssimo panteão da gostosura e vem pra coisa assolada, velha, murcha, chicletenta, vagabunda, inútil, sofrida, anêmica. Num intervalo de 10 minutos. O que que acontece nesse trajeto? Será que tem uma ordem? Todo mundo tem que mijar na batata frita enquanto ela tá no trajeto até a sua casa? Tem que ter uma explicação. Por que que a batata frita fica aquele horror? Seria ótimo. O xixi? Sim. Por quê? Pra ficar durinha. Que isso, cara. Ele acabou de falar. Tu tá comendo batata com xixi, cara. E a batata, ela começa a ser dramática antes de ser frita. Por quê? Porque se você descasca a batata e deixa ela 10 minutinhos de boa. Tô podre. Sério? A batata começa a escurecer, começa a ficar... Mas ela vai escurecendo por causa de um negócio que eu esqueci o nome. Oxidação. Por isso tem que deixar ela na água. Tem que deixar na água por causa disso? Não, mas já começa a diferenciação das outras. É, a batata, ela parece ser a comida mais fresca que tem. Ou seja, me corta e me cozinha logo, senão eu vou dar a louca. Não, a batata é... tirou a roupa, tem que comer. É, me come. Ah, eu gosto de comer minha batata com casca. Eu também, pô. Que isso, você... é, aí a Marcela... Eu juro por Deus que eu imaginei a Marcela com uma palha na boca aqui, tá ligado? Aô, tchô, a batata aí. Pegou a batata, tirou a palha e comeu que nem maçã. É. A maçã que também fica escura se você cortar e não comer logo. É, a maçã é uma variação da batata, realmente, da frescura. É, sim. Comida fresca. Se tirou... é isso que você falou, tirou a roupa, tem que comer agora. Isso tá errado. Gente, a banana tá... Tá errado, tem... Quem come com... Muita gente tem um momento de apreciação. Um momento, sabe, de contemplação. Um momento de reflexão. Reflexão. Você não pode ser apressado nessas coisas, nessas horas. Exatamente. Então pronto, batata. Mude seu comportamento, batata. Batata. Que raiva, cara. Canso de pedir batata, chega aqui o troço, pelo amor de Deus. Aí tem que ficar pedindo variações da batata pra ver se ela chega melhor. Batata canoa. Canoa. A batata chips chega maneira. Chega. Por que que a batata chips chega maneira, mas a batata frita chega com gosto de bunda? Qual é a... a... a questão aqui? É por causa da água dentro da batata. É, porra. Que nas chips ela vem... ela tá desidratada já. Ah, então aqui temos uma resposta aqui do bilólogo. Fala aí. É por causa da água que tem dentro da batata. Ah, tá. Era só isso mesmo. Ele é burgólogo. Eu achei que ele explicar. Ele só repetiu. É a água na batata. Falou água na batata, porra. Aí vem o efeito estufa também no saco. Então por que que a gente não faz a batata sem água? Porque Deus não quis. Tudo tem água. Então beber água faz mal. Você tem água dentro do corpo. Você tem água dentro de você. Você já perguntou viajar? Sim. Então chega mais murcho depois que você viaja muito tempo. É mesmo? Aí, murchado. Viajo aí, fico mais murcho. Se me fritar, será que se eu, no trajeto, até entregar pra casa de alguém eu vou ficar mais murcho? Vai, tem água. Fazem vídeo pra membros. É só você ir pra uma rave. Vamo pro próximo aqui. Vamo lá. Prrrrr. Ah, pera aí que a gente não viu a resposta, né? Ah, importante. Só um detalhe. A gente só viu a ofensa ao restaurante, mas a gente não viu a resposta do estabelecimento, né? Atraso no pedido, veio errado, frio e batatas murchas. Murchas. Vamo ver o restaurante. Errado não estava. Só atrasou e chegou frio porque você não sabe botar sequer o endereço corretamente. Nunca vi colocar referência um pé de jambo no quintal. Além de motoboy, tem que ser botânico? Pô. Bem demais, cara. Olha só. Ah não, mas... A galera do interior vai entender que isso aí faz sentido. Não faz não. Não faz não. Pera aí, pô. Tu botar como referência um pé de jambo... Um pé de jambo não, pô. Pera aí, paciente. Qual é a característica do jambo, pô? Tu vai olhar no chão, vai estar jambo pra caralho no chão, tudo bem pintado. De jambo, de fato, tem. E do jambo de fato tem, porque o jambeiro fica... o chão fica todo rosa. Fica! Mas são vinhos, pô. É diferente. É diferente. Cara, eu já morei em Paraty, né? E aí as pessoas, quando desciam do ônibus à noite, eu pensava, como essa pessoa sabe que aquilo... Ela mora ali, que é só árvore. Ela pensa, eu moro do lado do jambo. É tipo isso. Não, mas aí é diferente. É... Desculpa. Pode falar? Vou levantar a mão ali, seu Felipe. Fala, querido. O que é jambo? Ah, cara, pelo amor de Deus, cara. O presidente do Brasil... Jango. Isso. Não, mas é frutinha, frutinha jambo nunca me deu jambo. Jambo quadros. Jambo. Jambola. É aquele filme do cara com a arma. Jambo. Jambo zero? Eu nunca vi isso na minha vida. Ali o negócio da árvore, ó. Aqui, ó, pé de jambo. Não, tem outra foto melhor ali, com o chão todo rosa, igual o Marcel falou. Olha lá. Entendi. Cara, mas você nunca foi na terra do Flamengo? Não é possível. Olha lá. O que o marco tem lá é pé de jambo. É isso aí, faz sentido. Meu primeiro emprego foi num lugar chamado Solar do Jambeiro. Irado. É maneiro. Isso aí tem a ver com o jambu? Jambu. Hã? Hã? Isso tem a ver com o jambu? Não, isso aí é aquele lance. Qual é a diferença entre a mulher grávida, o poste e o jambu? É que... É bambu? Bambu, bambu, gente, bambu não, bambu, pô. É bambu, é bambu. Na moral, vinte anos de curso, sério. Estragaram a piada. Vinte anos de curso, destruíram a piada. O cara falou, não é o presidente de jambo. Ponto pra gente, pô. Aí, beleza. Que bom, cara. Aí tu fez a piada e ele corrigiu. Tem que corrigir, pô. Mas o Victor tava comigo, e aí? Não, essa aí era bambu, essa aí vocês foram longe. Destruíram a piada. Não, tudo bem, tô acostumado aqui. Sabe, é muito difícil você ser um grande humorista. E ninguém te entender. E ninguém, exatamente, ninguém ri. Porque ninguém me entende. Esse é o problema. Quem faz o palhaço rir? Descabelar o palhaço. Quem faz o palhaço rir? Caraca, olha o Victor. Quem faz o palhaço descabelar? Quem descabela o palhaço? Quem? Hein, quem, quem? Achei um cabelo na comida. Disse Arthur. Acabou pra mim. Mas ela também. Acabou pra mim. Tu é desses? Tu é desses? Não, Júlio, na moral, eu não sou fresco, como vocês podem ver. Você é muito fresco. Eu fio, cara. Meu irmão, meu irmão, já beijei gente sem perguntar o nome. Já. Como eu posso ser fresco? Mas eu vi, não sei porquê, vi um pelo de outra pessoa, não dá. Eu sou assim também, cara. Quer dizer, na comida. Gente, na boa, vocês são muito... Na comida. Esses dias mesmo, chegou aqui um pedido, tava comendo, tinha um cabelo. Eu tirei e continuei comendo, gente, pelo amor de Deus. Mas não deu nem um negócio, é, porra. É um negócio, é, porra. Não, achei grato. Agora eu tô com o seu Felipe, agora. Mas eu não tô falando como se eu fosse grandes coisas, não. Vocês é que são uns frescos do inferno, olha. Olha quem faz time com você, cara, é o Victor. O Victor não come nada. Coma carne de hambúrguer. É, os dois. Ele não come nada. É, o antifruta e o anti-tudo. É, exato, anti-tudo. Putz, querido. Bom, achei um cabelo na comida e a resposta do estabelecimento... Impossível, cozinheiro e auxiliação careca. Não, mas pode ser barbudo. Igual o xilingue, peraí, não. O xilingue trabalhava lá, que bonitinho. É, gente, a turma dos careca, e aí? Mas isso é engraçado mesmo, porque muitas vezes o cabelo que você encontra na sua comida é seu. É seu, gente. O cabelo cai o tempo todo. Aí tu tá lá, tu recebeu a comida, tu fez assim, cai um fio. É teu! Mas você faz um escândalo, um escarcel. Ai, o cozinheiro esfregou o saco na minha comida. Não! Era o teu cabelo, na tua cabeça. Eu nunca entendi esse conceito. Por que o cara ia... primeiro, por que ele esfriou o saco na tua comida? Segundo, a tua comida já era onde tá quente. É. Por que ele enfia o saco na meu olho quente? É verdade, né. É verdade isso daí, é verdade. É verdade isso daí, é verdade. O pessoal vive falando... Felipe, tira teu nome do aplicativo. Porque tem lá meu nome, né, no iFood. Inclusive, várias vezes chega o pedido com um bilhetinho, com... sabe, coisas fofas assim e tal. Desgraçado. Isso. Nunca chegou, nunca chegou, nenhuma ofensa. A galera fala... Cara, se for um bolsonarista, ele vai mijar na sua comida. Eu falo, cara, assim, mijar na minha comida, provavelmente a gente vai sentir o gosto, tá ligado? É o cheiro também. Eu não. Não, o Marcel, com certeza. Ele vai achar que é passas ao rumo. Mas eu vou sentir o gosto. Agora... Ah, ele vai cuspir. O que vocês já devem ter comido e bebido de coisa cuspida na vida? Que delícia. Por que você tá fazendo isso com a gente? Porque é verdade. Eu tava pensando nisso. É verdade. Não tem aquele lance que a gente engole vários insetos quando tá dormindo ao longo do ano? Ah, eu sou negacionista disso. É, eu também sou negacionista disso, acho meio exagero. Mas dizem que sim, né, que você dormindo, você ingere insetos. Eu não sei se é verdade, mas é um mito, é uma lenda. Não, eu já engoli um rato, sério. É mesmo? Inseto, né, ó. Um rato inteiro, um camunguinho. Na Tijuca ele é f***. Então, antes que você no começo comando o vídeo ali, pelo menos. É... Então você agora, entra em clubefn.com.br, Faça sua matrícula anual. Ou entra em filipeneto.com.br pra comprar uma das nossas estampas que a coleção vai sair do ar. Ou vira membro do canal, o mais importante, se inscreve, deixa o like e vai ver o vídeo que tá aparecendo aí do lado. Não esquece de comprar Como Enfrentar o Ódio. Link aqui embaixo na descrição pra Brasil e Portugal, além da Europa, que pode comprar em Portugal. Link aqui embaixo, compre o meu livro. Beijo grande a todos, tamo junto e tchau! Tchau!